E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu que tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje chegou uma coisa aqui em casa que eu tava esperando há muito tempo e que eu tô muito ansioso pra estrear junto com vocês, que é o meu carro, mano. Isso mesmo, o meu carro, o Uno, galera. Pra quem acompanha o canal sabe que o Uno tava lá em São Paulo, na Tebão Suspensões, fazendo um projetinho insano de uma suspensão a ar. E nesse momento, um caminhão acabou de chegar aqui na porta de casa, mano, e descarregou o meu carro ali. E eu tô muito ansioso pra estrear essa nova suspensão dele, porque, mano, eu nunca tive um carro com suspensão a ar e eu nunca nem tive a oportunidade de relar num controlinho da suspensão a ar também. Então eu tô achando que isso aí vai ser emocionante, meus amigos. Emocionante. Corrugou aí? Corruguei, mano. Calor, né, mano? Mano, os caras descarregou o luneiro. Vamos estrear esse negócio, velho. Escutando, eu escutei mesmo. Vi lá na garagem, ele tava coberto já. Então, mano, vamos lá? Vamos estrear esse troço? Vamos estrear a luneira, mano. Porque, mano, essa suspensão a ar, velho, deve ter ficado pancada, sabe? A Camis tá aqui em casa hoje e eu vou chamar ela pra participar e estrear junto conosco. Vem aqui, Camis. Come on, come on. Galera, vocês não sabem quanto que eu esperei por isso, mano. E olha aqui, mano. Olha aqui isso aqui, velho. Olha isso aqui, olha aqui, ó. Ó como que tá a luneira, mano. Nossa, mano. Essa capa, velho, ficou muito louca. Essa capa aqui, ó, queria agradecer, ó. New Caps, que mandou pra gente. E, galera, eu tô meio ansioso pra saber como que vai ser a pegada do Uno agora. Porque, mano, suspensão a ar, velho, eu nunca nem vi o jeito que funciona direito, sabe? Eu não entendo muito. Você já teve carro com suspensão a ar? Eu tive nem oportunidade de relar no conto disso. Você já? Eu nem sei o que é isso. Galera, vamos tirar essa capa aqui do Uno. E chegou o momento da gente conhecer o nosso novo Uno 021. Em 3, 2, 1... Meu Uno Novo! Ah-ha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, mano, vocês viram aí o jeito que tá o carro, tá ligado? E agora chegou o momento da gente testar isso. Porque nem faço ideia, mano, o jeito que é isso aí que tá funcionando. Bonito tá. Não, tá muito bonito. Tá muito top. Mano, eu vi funcionando por vídeo, sabe? Pessoalmente eu não vi ainda, eu ainda não testei o controle, galera. Você já viu a suspensão ar funcionando? Nunca. Nunca? Eu não sei o que é isso. Meu Deus, Cami, você tá desatualizada. Eu quero ver a preciosa aqui. Meu Deus. Quem que não sabe o que é a suspensão ar? Não, mas ela andando aqui com nós, ela vai aprender rapidinho. Ela vai achar é emocionante, hein? Vai aprender. Quero ver, quero aprender agora. Então tá, vou te ensinar. Ó, galera, pelo que eu entendi, né? Isso daqui é o controlinho dele, que tem aqui os comandos. Tipo assim, ele me explicou que isso aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito e esse aqui é os dois lados juntos. Aqui embaixo, gente, tem algumas pré-programações aqui, sabe? Desse sistema iSystem, que a Tebão Suspensões instala. Antes de eu mostrar todo o sistema aqui da suspensão a ar, eu queria agradecer ao Tebão Suspensões, que fez essa instalação maravilhosa. E eu quero muito indicar eles pra vocês aí, que querem colocar uma suspensão a ar no carro de vocês. Já não é de hoje que eu conheço a empresa deles, eles já fizeram um carro de vários amigos meus. E o carro de meus amigos ficou muito top, ficou muito bom. Então eu tenho certeza que aqui no meu, mano, o Uno não vai decepcionar e a Tebão Suspensões, não. Então eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aqui. Vai lá, deixa um comentário na última foto deles, agradecendo aí pelo Uno. E segue os caras lá também, mano. Porque só anda saindo projeto pancada lá na Tebão Suspensões. O meu som vocês já conhecem. Temos aqui dois de 18, quatro alto-falante médio e quatro corneta. Muito módulo, né? Agora a suspensão a ar, que é a novidade aqui. Essa suspensão a ar que eles instalaram, tem dois compressores de ar. Tem aqui um desse lado e esse outro aqui também. E além desse cilindro aqui, é enorme, mano. Pra segurar o ar, velho. E, gente, pelo que o pessoal da Tebão me falou, o modelo de suspensão a ar que colocaram aqui é bem rápido. Será que vai ser tão rápido mesmo, mano? Vamos fazer o teste. O controle tá aqui, na minha mão. E, mano, chegou a hora, hein, velho? Ó, vamos começar aqui, velho, abaixando por aqui. Pelo que eu entendi, esse aqui que eu vou clicar, ele abaixa as quatro rodas junto, sabe? Então, vamos ver? Pega. Caraca, velho. Mano. Ô, mas não abaixou lá atrás, né? Não, acho que é igual. Será que anda desse jeito? Ô, louco, galera. Olha isso, mano. Engoliu, ó. Ô, louco. Nossa, chega a pegar. Pega. Pegou ele a roda? Eu acho que nesse modo aqui o carro não anda, ele finalmente virava no chão, velho. Vamos ver aqui o outro modelo aqui, Eduardo. Vamos ver aqui, ó. Pra erguer. Eita. Nossa, mano, mas sobe. Nossa, é rápido, hein, velho. Vai dar uma vez, né? Boa! Agora o Nena vai calor mais ainda, hein? Ligou o compressor? Ligou a capa de encher o ar. Galera, o compressor de ar ligou. Eu vou esperar dar uma carregadinha pra gente testar os outros modos aqui do controle, mano. Que negócio louco, tá ligado? Que nervoso, mano. Assustou, né? Mano, olha que da hora, velho. Nossa, que massa, hein? Você é louco! E eu ouvi dizer que dá perguia só de um lado também, mano. Vamos ver. Que é desse lado aqui, né? Vamos tentar. Jogando a frente, né? Jogando a frente. Vamos jogar de trás. Nossa! Galera, olha isso, mano. Tá meio torto, né? Tá, então vamos arrumar as coisas por aqui, vai. Aê, ó. Abaçado a frente também, ó. Aê, tá enterrado de novo. Tá parecendo aqueles carrinhos do GTA, né? Tem aqui também o modo 1, mano. Que ele vai dar uma erguidinha normal. Tá ligado? Ela vai erguer tanto na frente e atrás, ó. Desceu todo. Tem que andar assim, só. Vamos colocar aqui o número 2 pra ver. Ó o número 2, vai até essa altura. Eu ouviu agora o número 3. Número 3 aqui, ó, do controle. Número 3. O número 3 não ergue muito, pelo jeito, ó. O número 3 ergue bem pouquinho. Acho que ele tem uns estágios, né? Um, dois e três. Três de brinquedo, né? Três de brinquedo, né? Eu achei que precisava terminar de esperar o compressor carregar, mas pelo jeito não precisa não. Tá funcionando aqui normal, velho. Mais uma, mais uma, mais uma. Vocês sentiam drama? Aí, rapaziada, mano. Ó, você tem que deixar mais em casa, tá bem? É, hein? Aperta, Eduardo, vai. Ó, eu quero esse, porque eu vou baixar tudo. Nossa senhora, mano. Vou baixar a frente agora. A frente? Aí. Deixar ele alto agora, que aí pra quando a Camila for andar, o nosso carro tanto não chega. Mano, ele fica muito alto, né? Na hora que sobe, né? Nossa senhora. Fica bem alto, galera, na hora que sobe. Ó a altura que fica aqui da roda. Atola aí a parte da frente, Eduardo. Pra galera ver. Ó. Mano, sobe. Ó. Desce. Faz lá atrás agora. Vai lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Atrás parece que enterra mais, hein, mano. Eu fico o dia inteiro brincando com isso aqui de boa. Atrás parece que tá enterrando mais, hein. Vai, levanta. Aí, ó. Ó atrás, mano. Agora vamos descer? Nossa. Tua vez, velho. Nossa, nervoso. Olha aí, galera. Pra subir ele tá um pouco lento aqui. Eu acho que a gente gastou tudo o ar do compressor. Então vamos deixar ele aqui, ó. Atolado ali, ó. Aí. Deixa ele no chão, né, mano? Deixa ele no chão. Nossa, que massa. Eu tô com vontade de ter um, né? Ficou muito louco isso aqui. Vamos colocar o na hornet, Eduardo. Vamos, vamos. E galera, eu queria agradecer muito até Bons Suspensões que montou esse projeto aqui pra gente. Mano, ficou sensacional. Não tem nem o que falar. Vai no Instagram deles. Agradece por mim. Segue eles lá. Porque, mano, o projeto que esse cara fez aqui ficou brabo. E eu tenho certeza que eles são os melhores do Brasil nisso. Então se você quer fazer um projetinho desse no seu carro, corre lá. Fala com eles. Compra sua suspensão. Eles enviam pra todo lugar do Brasil a suspensão também. Você pode instalar na oficina da sua cidade. É bem simples de instalar. É um negócio bem tranquilo. Então, mano, vale muito a pena o Vicky, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Olha lá, mano. Foi divertido. Imagina você aqui na rua. Você vai falar assim agora. Olha aí, mano. Hoje eu quero andar abaixo. Agora desce. Hoje eu quero andar abaixo. Nossa. Mas tem como descer todos de uma vez, mano. Mas isso não vai aprender ainda, né, mano? Porque vamos ter que experimentar o carro. Vamos ver como que a gente vai se sair com essa suspensão a ar. Vou pensar em alguns vídeos pra gente fazer também. Já deixa aqui nos comentários. E é isso, moleque doido. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Não esquece de deixar o like que ajuda a gente demais. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Tchiii. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho